E digam R.A.P, R.A.P, E digam R.A.P, R.A.P, E digam R.A.P, R.A.P, O que cês querem ver? Chega comigo, a rima é tipo Jafariz, Mas essa flor hoje eu corto o mal pela raiz, Tô desse jeito, clico na descrição, Eu posso cavar com a flor depois que eu acabo com o Quizão, Aí a chispala, meu jababito, mais bão Usei, tomamos um tiro de tumbui, O bagulho é desse jeito Eu tô desde frente, a gente tomou é de tumbui, Essa TK47 Tanto faz as armas que vocês trazes, Que bateu de frente comigo E você vai pra trás, então, não entendi o vulgo de você, Então, parceiro, eu vou te chamar hoje de RDD E aí, tudo bem, eu digo aqui no caminho E eu vou matar agora esse meu sapatinho E você falou aí, é o que me ante lá Agora você pega a visão Mas nessa fita, meu parceiro, não se importa Cê tá ligado agora, a rima não se reporta Cê tá ligado que agora é orgulhosa Você falou de dor, eu logo lembrei lá da rosa Se é que cê me entende, nesse caminho Minha rima é venenosa, pra vocês só espinho Porque cê tá ligado, cês não amam da freestyle Vocês tão muito fracos, vocês não ficam nem com caldo É desse jeito, eu vou pra trás, desgasto Eu vou pra trás, não é só por causa do seu papo Puta que pariu, orgulho, eu chego então Escuta a ideia, não acaba comigo, não Então eu digo, e caiu como uma luva Falou da minha limpeza e você que só toma banho quando cai chuva E aí, tudo bem, eu chego na atenção Tá vendo o cuidado pra sua morte, meu filhão? Mas essa fita é improvisada Eu tava dando risada, só rindo é uma piada Porque cê tá ligado, não passa de dois cabaço Eu tava dando risada, dois MCs palhaço